O Supremo Tribunal Federal definiu que o poder público deverá pagar indenização para famílias de vítimas de tiroteios quando há mortos e feridos durante ações policiais. De acordo com o STF, os governos devem se responsabilizar a não ser que demonstrem que não houve participação da polícia nas ocorrências e não servirá como prova apenas uma perícia inconclusiva sobre a origem do tiro. Para os ministros, o Estado é responsável na esfera civil por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública nos termos da teoria do risco administrativo.